Glória a Deus queridos, quem tá feliz aí diga amém Fez seus olhos, vamos orar mais uma vez Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar cara E a minha oração é pra que o nosso coração seja uma arpa que só ele possa tocar Obrigado Jesus pela tua fidelidade, obrigado porque Em ambientes como esse, vidas são transformadas, vidas são mudadas E a minha oração Jesus é pra que nesta noite Pai Nós possamos sair daqui ó Deus entendendo tudo aquilo que o Senhor quer falar e fazer Sobre as nossas vidas A minha oração é pra que nesta noite Pai, ninguém saia daqui ó Deus da mesma forma Mas saia daqui impactado pela tua palavra Saia daqui impactado pelo mover que já está aqui neste lugar Obrigado Senhor pela tua fidelidade, obrigado porque o Senhor é bom Obrigado porque em tudo nós podemos te dar graça E eu te agradeço Jesus Por mais uma noite Nós te louvamos em nome de Jesus Amém Amém gente Quem tá empolgado aí, diga glória a Deus Eu tô empolgadaço porque eu tenho certeza que A palavra que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje Vai nos sacudir, amém Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia Eu saio sacudido por Deus Não tem uma vez que eu leio a Bíblia que Deus passa a mão na minha cabeça Eu não sei você Mas todas as vezes que eu tenho um encontro com as escrituras O Senhor fala de uma forma tão sobrenatural comigo Que me impulsiona a ser um homem melhor Amém Porque a palavra de Deus ela tem esse poder De fazer eu e você pessoas melhores Então fala pra pessoa do seu lado assim Fala assim, coloca o cinto de segurança Porque nessa noite Deus vai falar com você De uma forma sobrenatural Amém Queria que você abrisse a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12 Eu quero correr aqui já Pra poder dar conta de falar tudo aquilo que Deus Colocou no meu coração pra falar nessa noite Gênesis capítulo 12 A partir do versículo 1 Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí em nome de Jesus Quem trouxe Bíblia? Amém Eu quero a cada dia, cara, te inspirar A trazer Bíblia pra igreja Amém? Peraí aqui, você tá aqui? Em nome de Jesus? Eu quero te inspirar a cada dia A trazer Bíblia de papel Pra igreja, tá? Algumas pessoas falam assim Ah pastor, mas é porque a igreja é escura Calma As luzes aí estão chegando Amém? Mas vai Mas já traz a Bíblia Eu ainda acredito, cara, sabe? Que a Bíblia de papel Ela não tem como ser substituída por um aplicativo Não tem como ser substituída por um site Sabe? Eu amo escrever Eu amo anotar Eu amo rabiscar a minha Bíblia Então eu quero te inspirar Ah pastor, mas eu sou tecnológico Não tem problema não Eu só tô te dando uma ideia aqui Se você quiser, amém Se não, tá tudo bem também Vamos lá, Gênesis capítulo 12 Versículo 1 Olha só Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou Sai da tua terra Diga, sai da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai E dirige-te a terra que te indicarei Versículo 2 Eis que farei de ti um grande povo Eu te abençoarei Engrandecerei teu nome Serás tu uma bênção Fala isso Pra você mesmo Fala assim Serás Eu Uma bênção Agora fala pra pessoa do seu lado Serás tu Uma bênção Versículo 3 Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar Por teu intermédio abençoarei todos os povos Sobre a face da terra Versículo 4 Então partiu Abraão como o orientara o Senhor E Ló Presta atenção nisso daqui E Ló o acompanhou Abraão tinha 75 anos de idade Quando saiu das terras de Arã Agora pula algumas folhas aí da sua Bíblia E vai lá pro capítulo 13 No versículo 14 Gênesis capítulo 13 Versículo 14 Olha só o que a Bíblia diz Então Depois que Ló foi embora Diga Foi embora Prometeu o Senhor Deus a Abraão Ergue teus olhos e observa bem Do lugar em que estás Para o norte Para o sul Para o oriente Para o ocidente Toda a terra que vês Eu te darei A ti E a tua descendência Para sempre Amém? Estende suas mãos pra cá Me abençoa Fala pra Deus assim Deus usa esse cabra aí em cima Coloca as palavras do Senhor Na boca dele Que ele não fale nenhuma heresia Amém? Fala aí Libera palavras de bênção Sobre a minha vida Em nome de Jesus Amém Jesus Eu recebo-se em oração Do teu povo Pai Obrigado Jesus Sim Jesus Nos use Senhor De uma forma poderosa Amém Amém Glória a Deus Aleluia Amém gente? Então olha só Deus ele Ele fala com Abraão E Deus ele dá uma promessa Extraordinária para Abraão Sim ou não? Só que o interessante É que Quando Deus fala com Abraão Ele fala assim Abraão Você vai sair da tua terra Você vai sair da tua parentela Você vai sair da casa do teu pai Deus dá uma ordem para Abraão? Sim ou não? Deus dá uma direção? Sim Só que O interessante É que Abraão Ele ouve O Senhor Só que ao invés Dele obedecer 100% a orientação de Deus Ele obedece Parcialmente Pastor como assim? É Vocês viram que Deus Ele mandou Abraão Sair da terra dele E sair da parentela dele E da casa do pai dele Sim ou não? Só que o que Abraão faz? Abraão vira Para o sobrinho dele Que era Ló Que era filho do irmão De Abraão E fala assim Não vem comigo E ele leva Ló Com ele Deus tinha mandado Abraão Levar Ló Com ele? Sim ou não? Não Deus falou assim Para Abraão Sai da sua parentela Era para Abraão Pegar Sara Que era a família dele É por isso Queridão e queridona Quando você casa A Bíblia diz Deixará Pai E mãe E você vai se unir A sua esposa E tem pessoas Que tem crises No casamento Sabe por quê? Porque ela não decide Cortar o cordão umbilical E aí não vai dar certo Porque eu já quero Falar para você Cara Todas as vezes Que Deus falar conosco É para a gente Obedecer 100% Diga 100% E Abraão Não obedece 100% A Deus Aí chega No capítulo 13 No versículo 14 A Bíblia diz Quando Ló Deixou Abraão Aí o Senhor Voltou a falar Com Abraão E aí falou Para Abraão Assim Agora Abraão Olha para essas terras aí Olha para o sul Olha para o norte Olha para o ocidente Olha para o oriente Toda essa terra Eu vou te dar Por quê? Porque a partir Daquele momento Abraão Decidiu Obedecer 100% Então entenda querido A bênção Ela só vai vir Sobre a nossa vida Após a nossa Obediência 100% Você está aqui? Se algo na tua vida Não está dando certo Deixa eu falar com você Com todo carinho Com todo amor Você que está nos assistindo Também no nosso culto online Se algo não está dando certo Na sua vida Reveja Reveja se você Está obedecendo O Senhor De uma forma completa Ou se você Está obedecendo Apenas em parte E Abraão aqui Ele representa Cara Eu e você Nos processos Da nossa caminhada Cristã Olha só o que Deus Fala Para Abraão Ele é esticado Ele é impulsionado A viver O propósito de Deus Quando você tem propósito De Deus aqui Levanta a mão Em nome de Jesus E eu já quero declarar Sobre a tua vida Cara Hoje Deus vai te esticar Para ele Ele vai te projetar Para você viver 100% o propósito Que ele tem Para a tua vida Em nome de Jesus E Deus fala com Abraão E Deus começa a esticar Abraão Deus começa a impulsionar Abraão Para que esse propósito Se cumpra Agora Olha só os processos Que Deus estabelece Na vida de Abraão E que muitas vezes Nós precisamos aprender Primeiro Deus Ele pede Para Abraão Sair da sua terra Deus já pediu Deus já pediu Alguma coisa Para você Outra coisa Quando Deus Começa a esticar Abraão Quando Deus Começa a colocar Abraão No propósito Ele fala assim Olha Sai da sua terra E aí Ele vai mais João Ele fala assim Sai da casa Do teu pai Não bastava Somente sair da terra Ele tinha que sair Também da casa Do pai dele Outra coisa Sai da sua parentela Esquece todo mundo E vai para uma terra Que eu vou te dizer As coisas de Deus Muitas vezes Cara Vai colocar Em xeque A nossa fé Porque Deus Ele vai pedir Algo para você Que você não está Enxergando Com os olhos Natural Mas se você Decidir Obedecer Não tenha dúvida Que o propósito Dele vai se cumprir Na tua vida Em nome de Jesus E aí Deus Ele fala Sai da sua parentela Deixa seu sobrinho Não leva ninguém Abraão Aí depois Mais para frente Olha o processo De Deus Na vida de Abraão Ensinando Abraão A obediência Depois mais para frente Ele fala assim Agora Abraão Você errou de novo Porque Você conhece A história de Abraão Deus mais na frente Quando Abraão Tem 90 anos Em torno de 90 anos Deus fala assim Eu vou te dar um filho Porque Deus Porque Abraão Vira para Deus E fala assim Como que o Senhor Fala que a minha descendência Vai ser como as areias Se eu não tenho um filho Só que a Bíblia diz Que a mulher De Abraão Ela tenta dar um jeitinho Na promessa Cuidado Quando você Tenta dar um jeitinho Na promessa De Deus Para a tua vida O que que Sara faz Ela pega a serva Dela H E fala assim Não deita com meu marido Porque ele precisa Ter um filho Afinal Deus falou Que ele precisava Ter um filho Só que ela Tinha esquecido Que quando Deus fala E eu quero Ministrar isso Na tua vida Quando Deus Fala com você Ele já Liberou Sobre a tua vida Algo completo Não queira Não queira Dar jeitinho Não queira Colocar a sua mão Onde Deus Não mandou Você colocar A sua mão E aí Abraão Deita com a serva Dele H E tem um filho Chamado Ismael E aí Deus Fala assim Larga Manda ele Para um lado Eu vou abençoar ele Mas ele vai ser Abençoado Em outro lugar Deus ensinando Novamente Abraão A obediência Aí mais Para frente Deus fala assim Vamos ver se esse cabra Está me obedecendo mesmo Aí ele fala assim Agora O filho da promessa Sara já tinha Engravidade Sara já tinha Tido Isaac Isaac já Estava grandinho Aí Deus vira E fala assim Agora sacrifica Isaac Você entende Que muitos de nós Ou talvez 100% De nós Iremos passar Por processos Em Deus Em Deus Mas esses processos É Deus Ensinando Eu e você Sobre Obediência Amém? E a fé cristã É assim Deus ele vai Provando Cara O meu coração E o seu coração Através da obediência Fala para o seu irmão Assim Fala assim A obediência É prova do coração Amém? Fala para outra pessoa Isso daí A obediência É prova do coração Será se Deus Pode provar O seu coração? A Bíblia diz Que Deus Ele não tenta Ninguém Amém? Deus ele prova E será se ele Pode provar O nosso coração Cara Lembra do início Olha só que coisa interessante Cara Porque Deus Colocou uma árvore No meio do jardim E falou para Adão Assim ó Dessa árvore Você não pode tocar Dessa árvore Você não pode comer Desse fruto Bruno Não era mais fácil Cara Deus colocar Sei lá Uns querumbins Sei lá Uma espada Passando de um lado Para o outro Para que o homem Não tivesse acesso Aquele Aquela árvore Não era mais fácil Isso Não era mais fácil O Senhor Fazer alguma coisa Que impedisse Adão de tocar Na árvore Sim ou não? Mas sabe por que Cara Deus não fez isso Porque Deus Presta atenção nisso Deus não estava Querendo ensinar Apenas obediência A Adão Deus estava Querendo ensinar Principalmente A Adão Honra Diga honra Pastor Como assim? É cara Porque Deixa eu te ensinar Algo Que talvez Vai virar Uma chave Dentro de você Porque você Pode estar Até obedecendo De pé Mas com o seu coração Deitado Agora é impossível Alguém Honrar E não Obedecer Porque todas As pessoas Que honram Ao Senhor Ela obedece A Deus Então Deus Ali estava Ensinando Principalmente Para Adão Sobre honra Então O que eu aprendo Com isso Cara É que Desde Gênesis Até os dias De hoje Deus quer nos ensinar Sobre relacionamento Diga relacionamento Ou seja O que Deus Estava ensinando Para Adão Adão Você pode Você tem a oportunidade Adão De comer ou não É forte ou não é E Deus Vai fazer isso Conosco É por isso Que nesse caso Cara Nós temos Livre arbítrio Nós temos A decisão A Bíblia diz Eu coloquei Diante de vós A bênção e a maldição Escolhe Diga escolhas Nós somos Frutos Das nossas decisões Nós somos Fruto Das nossas Escolhas Se você Não está Bem Nos seus Relacionamentos É porque Você tem Escolhido Mal Se o teu Casamento Está em crise É fruto Das suas Decisões Das suas Escolhas Está na hora De amadurecer Está na hora De ser homem De Deus Está na hora De ser mulher De Deus Dentro das nossas Casas Amém Não transfira Não faça Como Adão E Eva Fizeram lá No início Ah Senhor Foi a mulher Que tu me destes Ah Senhor Foi a serpente Que me enganou Para Assuma Assuma o boleto Fala Eu estou errado Deus me conserta Me molda Jesus Amém É por isso Que a Bíblia fala Que quando Você quer ter um papo Com Deus A Bíblia fala Vai até o teu quarto Tranca a porta Vai para o seu secreto Sabe por quê? Porque no teu quarto Cara é impossível Você fingir Ai Jesus No teu quarto É o único lugar Que você fica sem roupa No teu quarto Quando o Espírito Santo Te visita Cara não tem como Você mentir Não tem como Você fingir Quem você não é De verdade É por isso Que Jesus fala Tranca a porta Do teu quarto Porque eu quero Ir ter com você Eu quero mudar A tua vida Eu quero mudar Os seus pensamentos Eu quero mudar As suas atitudes Quantos estão dispostos A viver Essa mudança Diga amém Amém Então guarde isso No seu coração Cara Olha só As bênçãos E a graça De Deus Elas são Incondicionais Presta atenção nisso Para ficar cravado No teu coração As bênçãos E a graça Elas são Incondicionais Quantos são salvos Aqui? A Bíblia diz Que não tem nada Que eu possa fazer Para ter a salvação Nada Porque a salvação É de Graça E é por meio Da fé E não por obras Então a bênção E a graça Elas são Incondicionais Ninguém faz Ninguém faz Nada por merecer É um presente De Deus Para nós É um favor Imerecido Agora As promessas Em sua grande Maioria Presta atenção nisso As promessas Em sua grande Maioria Elas são Incondicionais Perdão Elas são Condicionais As promessas Eu vou repetir Para ficar claro As bênçãos E a graça Elas são Incondicionais Não tem nada Que eu faça Para poder merecer Agora as promessas De Deus Elas são Condicionais Pastor Me prova Na Bíblia Olha o que a Bíblia Diz lá em Segunda crônica 714 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Olha a condição Se Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar A minha face Se afastar Dos seus maus caminhos Aí a Bíblia fala Dos céus Eu ouvirei E aí sim Eu perdoarei O seu pecado E eu curarei E sararei A terra Mas existe Uma condição Se Vocês estão entendendo? Então as promessas Diga comigo As promessas De Deus Em sua maioria Elas são Condicionais Salmos 1 Bem-aventurado O homem que anda Segundo o conselho Dos ímpios Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém Na roda Dos pecadores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Aí ela fala assim Pois será Como uma árvore Plantada Junto a ribeiros de água A qual dá o seu fruto No seu tempo As suas folhas Não cairão E tudo quanto fizer Prosperará Né? Né isso? É isso Você está entendendo? Então existe uma condição Se eu quero ser Uma árvore Quantos querem ser Uma árvore Plantado junto A ribeira de água? A Bíblia está falando Você não pode Se assentar Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo a condição? Ah pastor Mas eu quero viver As bênçãos de Deus Eu quero viver As promessas de Deus Condicional Deuteronômio 28 1, 2 Se ouvires Atentamente A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que hoje eu te ordeno O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Da terra E todas estas bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Diga Se ouvires É condicional As promessas de Deus Cara São condicionais Em sua maioria Você entendeu isso? Sim ou não? Porque eu estou falando Que é condicional Em sua maioria Sabe por quê? Porque eu não quero Colocá-lo Deus numa caixinha Num quadradinho Dizendo que todas As promessas dele São condicional Sabe por quê? Porque se Deus quiser Fazer da forma Que Ele quer fazer Na sua vida Ele vai fazer E basta uma palavra Dele para acontecer Vocês estão aqui Em nome de Jesus? Vocês estão entendendo? Então é na maioria Das vezes Porque se Ele quiser Fazer Ele faz Agora olha só Que coisa interessante Deus deu o projeto Da arca Mas foi Noé Que construiu a arca Deus derrubou o gigante Sim ou não? Mas foi Davi Que jogou a pedra Vai pegando isso daí Jesus fez os peixes Mudarem de lugar Mas foi Pedro Que jogou a rede Jesus ressuscitou Lázaro Mas teve que alguém Ir lá mover a pedra Deus fez uma promessa Para Abraão Mas Abraão Teve que sair Da sua terra Amém gente? Vocês estão entendendo? Tem uma promessa Mas também tem uma condição Sai da tua terra E hoje Cara Dia 21 de janeiro Nós declaramos isso aqui Ainda há pouco Ali na nossa reunião Ali de oração Hoje ainda é 21 de janeiro Deixa eu te falar uma coisa Ainda dá tempo De você agir Da forma que Deus Quer que você haja Amém? Ainda dá tempo Ainda dá tempo De mudar Agora por que Sai da tua terra? Por que esse trecho Desse versículo Sai da tua terra? Sabe por que? Sair da terra Fala de mudança Fala de transição E eu quero falar para você Toda mudança Que Deus permite em nós É para trazer Crescimento Para a nossa vida Amém? Toda mudança Que Deus vai fazer Em você É para que você Cresça É para que você Se torne uma pessoa Melhor Pessoas que não mudam Presta atenção nisso Jamais irão Crescer e avançar Jamais 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 Pessoas estagnadas São pessoas Medíocres Pessoas que se Contentam com A média Mas deixa eu te falar Desde Gênesis Apocalipse Você não vai ver Deus Estagnando ninguém Pelo contrário Deus sempre Projeta o homem Para algo novo É por isso que a Bíblia Fala que Deus Ele não derrama Vinho novo Em odres velhos É por isso que a Bíblia Diz que nós temos Que viver de glória Hein? Olha o novo De Deus aí Olha as mudanças Olha o que Deus Quer fazer na minha vida E na sua vida Em nome de Jesus Posso continuar? Luiz Hermínio Ele fala uma frase Muito interessante Cara Tem frases assim Que mudam a nossa vida Né? E o Luiz Hermínio Ele fala uma frase Que é a seguinte Não são os anos Que nos amadurecem Mas são os danos Que nos amadurecem Forte ou não é? Não é um ano Que amadurece Porque tem pessoas De 60 anos Que parecem um adolescente Já tem menino De 17 Que parece que É um adulto Um velho Com sabedoria Então não são os anos Cara Que vão te amadurecer São os danos Por isso que Jesus Nunca nos enganou Jesus falou assim Ó no mundo Vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Aleluia E já tem algum tempo Cara Que Deus Tem nos ensinado Sobre mudança Hoje Eu e a Andréa Nós entendemos Plenamente Cara Quando lá em janeiro De 2019 Deus começou a plantar Real amor No nosso coração E Deus falou assim Larga tudo Mas Deus Como é que eu vou Largar tudo? Como é que eu vou Largar minha profissão Minha estabilidade financeira Minha casa Meu tudo Como é que vai ser isso? E Deus falava No nosso coração Eu quero Gerar uma mudança Em vocês E hoje Nós entendemos Perfeitamente Porque foi necessário Cara Nós mudarmos Da nossa casa Você conhece um pouco Da nossa história Mudarmos da nossa casa Irmos pra dentro Da casa dos meus pais Durante três anos Foi necessário Foi difícil Foi Porque aqui Só quem é casado Sabe Depois você tem A sua casinha Depois você tem O seu quarto A sua sala A sua cozinha Principalmente É difícil Você ir morar Na casa de alguém Mesmo sendo Uma das pessoas Que você mais ama Igual a mim Meu pai e minha mãe Difícil Hoje nós entendemos Ainda mais Cara Porque Recentemente Em torno de quatro meses Deus nos transicionou De novo E nos deu Um apartamento Pra morarmos E eu vou te falar Cara Algo Mudanças Presta atenção nisso Mudanças Sempre vai reservar Surpresas Amém Umas negativas E outras positivas Mas deixa eu te falar Tanto a negativa Quanto a positiva É pra o teu crescimento Amém Toda mudança Vai gerar Situações Negativas Ou positivas Mas todas Todas elas É para o nosso Crescimento Alguns exemplos De mudança Cara Por exemplo Mudança geográfica Você talvez Vai ter que mudar De casa Vai ter que mudar De emprego Você vai ter que mudar De país Eu lembro Da Priscila E do William Quando chegaram Pra nós Falou assim Olha Nós vamos Pro Canadá Nós vamos morar lá Mudança Diga mudança Outra coisa Mudança De relacionamentos Pessoas Amizades Deixa eu te falar Uma coisa Tem pessoas Júnior Que passam Por nossas vidas Só que tem outras Que elas vão durar Eternamente Mas são mudanças São transições Que Deus vai Permitindo a gente Viver Mudanças De comunidade De fé Mudança Deixa eu te falar Uma coisa Eu não sei porquê Mas eu estava Escrevendo Essa tarde Essa mensagem E o Espírito Santo Falou ao meu coração Deixa eu falar Pra você Talvez Está tudo bem Porque você decidiu Mudar de comunidade De fé Amém Está tudo bem Tira esse peso Que talvez jogaram Em você Talvez liberaram Palavras Pra tua vida E que você está Carregando esse peso Até hoje Mas o Espírito Santo Manda falar Pra você Está tudo bem Em nome de Jesus Seja curado Hoje De todo esse peso Que um dia Colocaram Sobre a tua vida Seja curado Hoje Em nome de Jesus E seja livre Outra coisa Que eu quero falar Pra todos vocês Aqui Deixa eu te falar Eu nunca Lógico Nunca Eu nunca Vou morrer Por ninguém Eu nunca Vou morrer Por você Sabe por quê? Porque quem morreu Por você Foi Jesus Cristo Amém? Por que eu estou Falando isso? Porque cara Se você Um dia Falasse Pastor Eu vou mudar De igreja Deixa eu te falar Você já está Mais que abençoado Porque se Pro teu crescimento Pro teu rompimento For mudar De igreja Está tudo bem Porque o meu objetivo É te levar Para o propósito O meu objetivo Como teu pastor É fazer com que As promessas de Deus Se cumpram na tua vida Em nome de Jesus Porque é sobre reino Não é sobre uma placa Você está entendendo? Nós acabamos de cantar aqui Que em breve Ele vai aparecer Em breve Jesus vai buscar A sua igreja Jesus não vai vir Buscar a placa Irmão Jesus vai Buscar a família Dele Que somos nós Vocês estão entendendo? E ali cara Outras mudanças Por exemplo Mudanças familiares Aqueles que Casaram Sabe Uma mudança radical Em um dia Eu tinha um quarto Na casa dos meus pais No outro dia Eu tinha que morar Numa casa nova Tendo que pagar Os boletos Tendo que assumir Responsabilidades Mudança Nós vamos passar por isso Mudanças profissionais Talvez esse ano Eu já quero declarar Isso sobre a tua vida Você vai ser promovido Em nome de Jesus Porque Deus Quer te esticar Deus quer te aumentar Amém Mas se você Continuar Estagnado Nada vai acontecer É necessário É necessário Se mover É necessário Sabe Seguir Mudanças pessoais É necessário Em 2024 Cara Nós termos Novas atitudes Amém É necessário Nós termos Uma nova postura É necessário Em 2024 Nós cuidarmos De tudo Cuidar 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 Cuidarmos Cuidar Do nosso físico Amém 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 Tá vendo Jesus O povo julgando Eles não mudam Eles continuam mesmo Jesus Perdoa eles Amém Mas em nome de Jesus Cara O Hans não vai desistir De mim O Tiago não vai Desistir de mim Amém 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 O Lourenço Não vai desistir de mim Um dia eu vou jogar Futebol Em nome de Jesus Ah Jesus Mas fala pro seu irmão Assim Mudar é preciso E o tema dessa mensagem É Mudar é preciso Diga de novo Mudar é preciso Então pra gente Caminhar aqui Fechar esse sermão Eu quero te ensinar Algumas coisas Cara Baseada Naquilo que eu vivi Nos últimos anos Primeira coisa É sobre mudança Sobre mudar É preciso Coloca pra mim aí Vick Olha só Na mudança Você vai achar coisas Que você achava Que tinha perdido Amém Eu e André Na nossa mudança Pode deixar aí na tela Eu e André Na nossa mudança A gente começou A mexer nas caixas A gente começou A mexer No nosso guarda roupa E coisas que eu achava Que tinha perdido A gente achou Então receba isso No seu coração Se você hoje Decidir Mudar Porque mudar É preciso Você vai achar Coisas Que você achava Que tinha perdido Amém? Na mudança Cara Você encontra Dons Que você achava Que nunca mais Você iria usar Porque Deus Quer te transicionar Deus quer que você Mude E nessa mudança Você vai perceber Que dons Que você achava Que já estava Enterrado Se você hoje Decidir mudar Você vai perceber Que eles ainda Estão lá Eles só estavam Guardados Eles só estavam Numa gaveta Que você já não Mexia Há muito tempo Nas mudanças Nós vamos Reencontrar Amigos Que achávamos Que jamais Nós Nós veríamos Novamente Quando eu decidi Mudar Foi muito Interessante Deus começou A trazer Novamente Para o meu lado Amigos Que eu achava Que já tinha perdido A mudança Que Deus Quer fazer Com você Cara Vai proporcionar Isso Em nome De Jesus Outra coisa Nas mudanças Cara Nós descobrimos Amigos Que a gente Jamais Imaginou Ter Hoje Eu olho Para essa Comunidade De fé E eu posso Olhar Para trás E falar Como valeu A pena Eu ter Mudado Porque hoje Eu olho Para vocês E falo Assim Cara Eu descobri Novos Amigos Porque nós Somos uma Comunidade De fé De relacionamento Amém Todas as pessoas Que chegam aqui Falam assim Pastor Como é que eu faço Para poder me envolver Como é que eu faço Para poder ser um líder Na igreja Eu falo Você quer ser meu amigo? Porque se você estiver Disposto a ser amigo Não só de mim Mas de todos Os irmãos Da igreja Você vai começar A servir De uma forma natural Porque eu sempre falo Jesus não veio Formar líder E liderado Jesus veio Estabelecer Amizade É por isso É por isso Que no final Jesus vira Para os discípulos E fala assim Já não chamo Vocês mais De servo Mas eu vos chamo Amigos Amém Então nessa Nessa mudança Que Deus quer Gerar em nós Cara Nós vamos descobrir Amigos Que a gente Jamais imaginou ter Nas mudanças Presta atenção nisso A gente encontra Habilidades E capacidades Que achávamos Que não tínhamos Eu não sei se você Já passou por isso Mas se você Decidiu mudar Alguma coisa Você foi desafiado A entrar no novo E o novo Muitas vezes assusta Eu vou falar isso Mais na frente Mas quando a gente Muda Quando a gente Transiciona Quando a gente Começa A viver Novo de Deus Você vai entender Que Deus Ele vai te capacitando Para aquela estação Que Ele mesmo Te colocou Então não tenha medo Não tenha medo Da mudança Não tenha medo Da transição Nas mudanças Vamos descobrir Deixa eu te falar aqui Se você decidir Mudar hoje Você vai descobrir Que tem vida Fora da caixinha Amém? Que tem vida Fora da nossa religião Talvez você Foi ensinado A vida toda Sobre algo E hoje Você descobriu Que era apenas Religiosidade Era apenas Tradições Humanas E se hoje Você abriu O teu coração Para essa mudança Porque mudar É preciso Você vai entender Cara Que há vida Fora da caixinha Nas mudanças Vamos achar Novamente A vontade De viver Que nós Tínhamos perdido Amém? No começo Da mudança Vai ser difícil Porque você Vai ter medo Mas depois Cara Você vai se alegrar Depois Aquilo que Você achava Que ia gerar Morte Vai começar A gerar Vida Em você Então Não tenha medo De mudar Porque mudar É preciso Então A primeira coisa Que eu quero te ensinar Volta aí pra mim Por favor Primeira coisa Na mudança Você vai achar Coisas Que você achava Que tinha perdido Amém? Segunda coisa Que eu quero te ensinar Na mudança Você descobre Que aquilo Que te servia No passado Não te serve Mais Eu comecei A separar Umas roupas Na mudança E eu percebi Que Muitas calças Que eu tinha Muitas camisas Que eu tinha Já não me serviam mais E não me serviam Não é porque Não cabia Mais em mim Algumas sim Mas outras É porque eu falo Cara Eu não preciso Mais disso Então eu vou dar Pra alguém Que com certeza Vai fazer Muito mais Diferença Na vida Dessa pessoa Do que na minha Porque na mudança Essa estação Que Deus me colocou Você está entendendo Você está entendendo Eu não posso Mais ter Aquelas atitudes Que eu tinha Antigamente Aquelas conversas Que eu tinha Já não me cabe Mais Sabe por quê? Porque hoje Eu sou um homem De Deus Aqueles papos Aqueles grupos De Whatsapp Que eu tinha Deus está falando Já não cabe Mais Por quê? Porque não tem como Sabe? A mudança Vai gerar Em mim Essa Esse desejo De deixar Aquilo que servia No passado Já não serve Mais Nas mudanças Presta atenção nisso Nas mudanças Nós percebemos Que tem pessoas Que já não tem Mais espaço No nosso coração Pastor Como assim? É Sabia que tem pessoas Que vai Aparecer Na nossa vida Só por um Espaço De tempo? E nós temos Que estar preparados Para isso? Eu não sei Se você já construiu Alguma coisa Mas com certeza Você já viu Quando eu construí A minha casa Que eu fui encher A laje O pedreiro Ele começou A escorar A laje Com um monte De Não é caibro não Me ajudem aí Escoras Obrigado Com um monte De escoras Aí a gente Encheu a laje Quando a laje Secou O que que ele fez Com as escoras? Tirou Porque agora A laje Estava sendo sustentada Pelas colunas E não mais Pelas escoras Tem pessoas Na sua vida Que vai ser Desse jeito Na minha vida Que vai ser Apenas escoras E que vai servir Durante um bom tempo E vai ser Top Só que ao mesmo tempo Tem pessoas Também Que vão ser Colunas Na nossa vida Que elas vão ser Para a eternidade Você também Vai ser isso Na vida de alguém Eu sei Eu sei que eu já Fui escoras Na vida De muita gente E que hoje Já não tem mais Relacionamento Comigo E está tudo Bem Você consegue Compreender isso? Então na mudança Cara Nós vamos Perceber Que tem pessoas Que já não tem mais Espaço No nosso coração Nas mudanças Teremos que Presta atenção Nisso aqui Nas mudanças Nós teremos que Abrir O modo Desapego Amém? Você ainda está Apegado a alguma coisa? Desapegue Porque a mudança Provoca isso Teve coisas Que eu tive que Brigar com a Andrea Não amor Isso daqui Joga fora Ela não Mas isso foi Do nosso casamento Eu falei Esquece Desapega Desapega E aí a gente Percebe Que muitas Vezes Cara A gente tem Um monte De entulho Que a gente Carrega Que está dentro Da nossa casa Que está dentro Do nosso guarda-roupa Só acumulando Espaço E que não serve Para nada Desapegue Disso Em nome de Jesus Ative o modo Desapego Nas mudanças Descobrimos Olha só Teve uma caixa Lá Que eu Abri E tinha um monte De chave E na mudança Cara Nós descobrimos Chaves Que não abrem Mais nada Na nossa vida Está na hora De você pegar Essas chaves Que você ainda Guarda Como estimação E jogar fora Porque elas não Abrem mais nada Na sua vida E você está preso Achando que ainda Vai abrir Não vai A tranca Já mudou O segredo Já mudou E você está Com a chave Lá na mão E olha que muitos De nós Fomos ensinados Recebe essa chave Deus está falando Eu quero abrir Um parênteses Aqui cara Quando José Do Egito Ele tem Seu primeiro filho Quem lembra Qual o nome Do primeiro filho De José Qual o nome Do filho Do primeiro filho De José Manassés O povo bom De Bíblia Glória a Deus Olha só O que Deus Quer nos ensinar Nessa noite Quando José Dá O nome De Manassés Para o primeiro Filho dele E a Bíblia Sempre vai falar Isso principalmente No Velho Testamento Sobre o significado Dos nomes Já viram isso? E o significado Do nome Manassés Significa Deus me fez Esquecer Dos dias Ruins Da minha vida Olha o significado De Manassés Deus me fez Esquecer Dos dias Ruins Da minha vida Só que aí depois José tem o segundo Filho Qual o nome Do segundo Filho De José? Efraim E aí o nome Efraim Significa Agora eu posso Ser frutífero Olha como A Bíblia é perfeita Olha como Tudo tem Significado Nas escrituras Posso te falar Uma coisa? Você só pode Frutificar Quando Manassés Nascer Na sua vida Pastor Como assim? É Não tem como Efraim Vir antes Antes De eu ser curado Antes Do trauma Ser Esquecido Na minha vida Não tem como Efraim Vir antes Porque se você For machucado Presta atenção nisso Porque se você For uma pessoa Machucada Você vai reproduzir Pessoas Machucadas Porque se você For um pai Uma mãe Doente Você vai Gerar E você Vai ensinar O seu filho A sua filha Ser doente Também Então antes De sermos Frutíferos Tem que Nascer Em nós Manassés Ele me fez Esquecer Dos dias Ruins Que eu tive Um líder Curado Cara Reproduz Pessoas curadas Amém? Por isso na mudança Deus vai fazer Nascer em nós Manassés Primeiro Você vai ser curado Em nome de Jesus E se você Tivesse fé Fé o suficiente Essa noite Pode ser a noite Da cura de Deus Na sua vida Então obedeça O Espírito Santo Que eu quero declarar Profetizar Sobre a tua vida Se você decidiu Obedecer O Espírito Santo Efraim Está vindo aí Na sua direção A frutificação Está bem aí Na sua frente Ela está logo ali E Deus Tem a terra Para mostrar Amém? Deus tinha a terra Para mostrar Para Abraão Mas Era necessário Ló Ficar para trás E por último Cara Coloque aí por favor Na mudança Quando você Chega no novo Presta atenção Quando você Chega no novo Você descobre Que não tem Aquilo que você Precisa Amém? Quando eu e o André Nós mudamos Para o apartamento A gente descobriu Que tinha um monte De coisa Que a gente ainda Não tinha E esse é o desafio Quando a gente Vai para o novo Porque no novo Presta atenção No novo Você nunca Vai ter tudo Pelo contrário Você vai caminhar Em um processo Para você começar A ter Aquilo que você Precisa E eu lembro Que todos os dias No meu whatsapp Ou no meu instagram André me mandava Produtos Amor Precisamos disso Amor Precisamos daquilo Amor Não sei o que Amor Eu preciso De potes Herméticos Eu falei Que diabo é isso? Aí eu fui Aprender E são potes Que você Aperta Ele tira o ar Ali Então um produto Que está ali dentro Dura muito mais tempo E aí eu comprei E hoje eu vejo Quanto que isso É bom para nós Teve umas coisas Que André Falou assim Amor Eu preciso De organizador Para a geladeira E eu falei Meu Deus Essa mulher está doida Que a gente nunca Teve organizador Para a geladeira Só que hoje Carina Eu entendo Que Deus Estava mudando a gente Deus estava Nos transicionando Deus estava Ensinando a mim E André A sermos melhores Hoje Se eu abrir Uma geladeira E por exemplo Um todinho Não estiver No organizador Eu falo Está errado A geladeira Está feia Porque tudo Tem o seu Lugazinho Na geladeira Tem o organizador Das frutas Tem o organizador Das verduras Tem o organizador Dos iogurt Tem o organizador De tudo E antes Eu falava Para que isso Besteira Mas para o novo Que Deus Estava trazendo Para a minha vida E para a vida dela Era necessário A gente aprender Porque durante A nossa vida Toda a gente Foi extremamente Desorganizado Minha mãe Está aqui? Ela falou Que vinha? Mas está assistindo Com certeza Mas eu era Muito Tenho que melhorar? Tenho Mas foi necessária Essa mudança Na nossa vida Para hoje A gente ser Uma pessoa melhor Hoje É quase que impossível Eu acordar E não dobrar A roupa Da cama Antigamente Estava nem aí Mas foi necessária Essa mudança Hoje a gente Não consegue Ficar em casa Com algo desorganizado Né amor? A gente fica doido A gente vai viajar A gente Organiza todo O apartamento Para viajar Para quando chegar Está tudo Organizadinho Bonitinho Cheirosinho Limpinho Mas por quê? Mas foi necessário A mudança Amém? Porque mudar É Preciso Então que Essas três Essas três coisas Que a gente falou Cara Venha Penetrar no teu coração Se você não anotou Anota aí Coloca lá na primeira Vitória Por favor Primeira coisa Na mudança Você vai achar Coisas que você achava Que tinha perdido Amém? Você vai achar Você vai ver Que você não perdeu Só estava escondido Só estava numa gaveta Que você esqueceu Segunda coisa Na mudança Você descobre Que aquilo que te Servia no passado Já não te serve mais Joga pra fora Joga fora Não te serve mais Cara Eu sei que Deus Eu sei que Deus está Falando ao teu coração Não é sobre objetos É sobre situações E sentimentos Que a partir de hoje Você vai decidir Jogar fora Porque já não te Não queira A partir de hoje Começa esse tempo De mudança Na tua vida Porque mudar É preciso Eu sei que Deus está Eu sei que Deus está Eu sei que Deus está